É isso aí pessoal, domingo 21 de setembro de 2014, estou aqui no canal 1, avenida Pinheiro Machado, pertinho das obras do VLT, da Baixada Santista, aqui, hoje tem um trânsito intenso aqui né, no canal 1. Olha só, os trilhos já estão sendo colocados em direção ao canal 2, vão atravessar aqui a ponte do canal 1, vamos dar uma olhadinha aqui de perto, deixa eu atravessar a rua aqui, porque o trânsito hoje, de repente apareceram todos os carros aqui. Vamos dar uma olhada, olha só, concretagem né, para fazer a fixação dos trilhos, e os trilhos vão indo para lá, em direção a avenida Francisco Glicério. Notem aqui as obras, e aqui, do outro lado, o canal 1 e a ponte que ainda não foi feita né, porque envolve também tubulações, envolve uma série de coisas, mas já estão sendo colocadas ali as estruturas no canal 1, porque a ponte, as duas pontes talvez, acredito que vão ser duas, uma para cada trilho, ou então uma ponte só para os dois, a gente vai descobrir depois, é bom para que fique uma surpresa, aqui o guindaste né, olha só, o guindaste, e a gente ainda vê, os antigos trilhos da estrada de ferro Sorocabana, aqui, que passavam aqui durante décadas, aqui em Santos, a estrada de ferro Sorocabana, tanto que ali, olha só, ali ainda existe a ponte ferroviária, sobre o canal 1. Notem que a ponte é tão boa, que até colocaram um container ali, que deve funcionar como um escritório, em cima do, da ponte do canal 1, então realmente é uma, foi uma obra muito boa essa ponte, na época né, da construção da estrada de ferro Sorocabana, então vamos aguardar aqui o trânsito, porque o trânsito está bastante intenso, nesta, de repente aqui no, no canal 1, e vamos dar uma olhada de perto, como é que estão as obras aqui, olha só, o canal 1, e as obras para a construção da ponte, que vai ser feita em breve, né, são duas pontes que a gente vai ver, aliás, são três pontes que vão ser construídas, no caso reconstruídas, aqui do canal 3, do canal 2 e do canal 1, sendo que a do canal 1 é para a passagem do VLT. Já no canal 2 e no canal 3, a ponte vai ser feita para a passagem dos automóveis, já que o VLT no canal 2 e canal 3 vão passar pelo centro da via. É isso aí, o aspecto, no momento, das obras do VLT da Baixada Santista, aqui no canal 1, olha a estação, Pinheiro Machado, que é o nome da avenida, do canal 1, é a Avenida Senador Pinheiro Machado, então já deram o nome para a avenida aqui. Então em breve, as obras vão prosseguindo, né, aqui já temos um acabamento da estação, da futura estação do VLT da Baixada Santista. Para vocês verem como é que está hoje, dia 21 de setembro de 2014. Ok? É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.